A nova Constituição Apostólica Pregar o Evangelho uniu a Congregação para a Evangelização dos Povos com o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização em um dicastério só, dicastério para a evangelização. Evangelizar é missão prioritária da Igreja e o Papa Francisco é o prefeito deste novo dicastério. O arcebispo italiano Dom Rino Fisichella foi quem recebeu a equipe, os bispos do Regional Leste 1 da CNBB em visita de Límina para esse dicastério. de transmitir a fé. E por isso, a evangelização não é só o anúncio, não é só o testigo, mas também é a consciência da transmissão da fé. O desafio que nós temos é comunicar o Evangelho, da maneira hoje como as pessoas estão aprendendo a ler um pouco a vida, a ler um pouco a história, a necessidade de adaptar a nossa linguagem a essa linguagem, especialmente a uma atenção particular aos jovens, o tema da formação, além desse impulso de ir ao encontro das pessoas. E estamos terminando a nossa visita aqui nesse dicastério, que o Papa quis se colocar como prefeito do dicastério, quase que dizendo para nós, bispos, vocês são os primeiros responsáveis pela evangelização e pela missão, assumam isso em primeira pessoa.